Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar mais uma edição do Governo Agora. Mais de um trilhão de reais. Essa é a economia que a nova Previdência deve gerar aos cofres públicos se aprovada na íntegra. Hoje, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, defendeu a aprovação total do projeto enviado ao Congresso durante o detalhamento da proposta no Ministério da Economia. E é para lá que a gente vai para saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde, uma boa tarde a todos. É isso mesmo, o Ministério da Economia divulgou nesta quinta-feira que, se a nova Previdência for aprovada como está, vai gerar em uma economia nas contas públicas de mais de um trilhão de reais. Esse número é 15% maior que o divulgado inicialmente quando o texto da proposta de emenda à Constituição foi encaminhada ao Congresso Nacional em fevereiro. A previsão divulgada hoje tem como base estudos e pareceres técnicos e traz de forma detalhada os impactos que a nova Previdência vai trazer para as contas públicas nos próximos anos. Olha, Roberto, segundo o divulgado, só as mudanças propostas no benefício de prestação continuada e na aposentadoria rural devem gerar uma economia de mais de 127 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A fixação da idade mínima de aposentadoria é responsável pelo maior impacto individual na proposta. Ao todo, as mudanças na aposentadoria por tempo de contribuição terão impacto de cerca de R$ 444 bilhões em 10 anos, o que inclui os trabalhadores que se enquadram na regra geral e as aposentadorias especiais. Lembrando que a PEC foi aprovada na terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos Deputados e hoje segue para a Comissão Especial, onde será analisado o mérito da proposta. E o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, reafirmou aqui no Ministério, nesta quinta-feira, que o governo vai defender a aprovação da proposta na sua integralidade. Vamos acompanhar. Nós vamos defender na Comissão Especial, na sua integralidade, a exceção feita às concessões da Comissão de Constituição e Justiça, que já foram ultrapassadas, mas que não tiveram impacto fiscal. Nós estamos propondo um projeto de R$ 1,236 bilhões. Esse projeto nós vamos defender. Nós acreditamos que quanto maior o impacto fiscal, maior a capacidade do governo de resolutividade no sentido de fazer os investimentos necessários para alcançar o conjunto da sociedade brasileira. Um grupo de jornalistas foi convidado hoje para um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Entre os temas, investimentos em educação e qualificação da mão de obra. A repórter Luana Karen estava lá e conta os detalhes para a gente. Pela quarta vez desde que tomou posse, o presidente Jair Bolsonaro recebeu jornalistas aqui no Palácio do Planalto para um café da manhã. Participaram profissionais do rádio, da TV, de revistas e jornais impressos. O café da manhã é uma oportunidade para os jornalistas baterem um papo mais informal com o presidente, que responde de forma mais descontraída às perguntas. Na mesa, o presidente Bolsonaro defendeu a independência dos poderes da República e a democracia. Disse que deve enviar ao Congresso Nacional nos próximos dias uma medida provisória para dar mais liberdade para quem quer empreender no país. O presidente Bolsonaro também afirmou que vai anunciar mudanças no Código Nacional de Trânsito, como o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação. O presidente se mostrou preocupado com o desemprego e disse que o governo quer investir em educação e na qualificação de mão de obra. O governo agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!